Hoje é quarta-feira de cinzas e é o primeiro dia da quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa Cristã. É celebrada sempre na quarta-feira seguinte, pós-carnaval. É também o início de um período marcado por reflexão, oração, penitência e caridade. A quarta-feira de cinzas marca o início do tempo quaresmal. Ela se chama quarta-feira de cinzas porque justamente após a festividade do carnaval, nós iniciamos este tempo com este sinal, que é as cinzas colocadas sobre as testas ou sobre a cabeça, relembrando os tempos bíblicos, no qual no tempo de penitência as pessoas se revestiam de cinzas. Por isso a quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, um tempo de penitência, e nós colocamos as cinzas sobre a testa para dizer que estamos neste tempo forte de oração. Com a imposição das cinzas, tem início um período importante aos fiéis que buscam se preparar para vivenciar o mistério pascal, conhecido por englobar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Essas cinzas vêm da queima dos ramos de palmeira, abençoados no domingo de ramos do ano anterior. Segundo a Igreja Católica, o uso das cinzas na testa dos fiéis simboliza a mortalidade humana e a necessidade de arrependimento e renovação espiritual durante a quaresma. Na quarta-feira de cinzas é um dia que eu busco oração, busco reflexão sobre as minhas fraquezas, e principalmente a Santa Missa, rezar, estar presente na presença de Deus, que é o mais importante para mim, para que na quaresma eu possa buscar a minha conversão diária, buscar a minha evolução espiritual. Eu vivo um dia fazendo jejum, com bastante reflexão, pensando no que eu posso fazer na quaresma, algum sacrifício, para trabalhar a mortificação das minhas próprias vontades. É um tempo forte, você não deve deixar de participar. Não pelas cinzas. As cinzas, de fato, é um sinal, uma marca, para dizer que nós estamos entrando neste período de 40 dias de jejum, penitência e oração em preparação para a Páscoa. Como a quarta-feira de cinzas marca o início dos 40 dias de penitência, reflexão e abstinência que antecede a Páscoa, muitos fiéis são encorajados a praticar a abstinência de carne em certos dias da quaresma, especialmente hoje, quarta-feira de cinzas e também nas sextas-feiras. No entanto, o padre Júlio César, da Canção Nova, explica que este jejum vai muito além da restrição alimentar. Não é um jejum apenas do alimento, é também o jejum do alimento, ali é onde não se come carne vermelha, ali é onde, de fato, se reduz a quantidade de alimento, mas também é um jejum da questão visual, um jejum da questão auditiva, um jejum da questão da nossa própria fala. Então, perceber que é um dia de profunda sobriedade. A quarta-feira de cinzas não é considerada um feriado nacional no país. No entanto, em algumas cidades ou estados, pode haver expedientes diferenciados em repartições públicas, escolas e empresas devido à tradição religiosa predominante. Este é o caso de Piuí, onde foi decretado ponto facultativo nos dias 12, 13 e até o meio-dia de hoje, sendo que, a partir das 12 horas, o atendimento ao público em todos os órgãos e entidades públicas de Piuí retornam ao expediente normal.